E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é o primeiro vídeo de 2021 E pra começar o ano eu vou conversar sobre os jogos que eu joguei ano passado No início de 2020 eu coloquei um vídeo onde passava durante um segundo a foto de um jogo que eu tivesse jogado em 2019 Só o vídeo sozinho já dava o programa, afinal de contas foram mais de 365 partidas jogadas em 2019 Mas por causa da pandemia, 2020 não colaborou muito Eu só registrei no BGStats e no vídeo que eu vou botar no final desse programa aqui As jogatinas presenciais, ou seja, todas as coisas que rolaram até o meio de março Então esse vídeo é pra falar sobre a situação que aconteceu até o início do ano, naqueles primeiros 3 meses do ano E tudo o que rolou depois E pra que você tá fazendo esse vídeo, Fabrício? Pra deixar documentado esse perrengue de 2020 e pra mostrar pra vocês que dá pra você jogar com os seus amigos Jogos de tabuleiro por uma outra ferramenta que não seja só presencial Eu falei sobre isso lá em 2020, em abril de 2020, sobre todo mundo ficar tranquilo, sobre jogar jogos online Indiquei vários jogos digitais de tabuleiro pro pessoal experimentar E hoje eu vou falar sobre essas experiências também Mas antes disso, vamos bater um papo reto aqui O Aftermath precisa do seu apoio pra continuar existindo E você tem duas maneiras de apoiar o canal A primeira delas é se tornando apoiador no PicPay Você pode entrar lá, procurar por AftermathBG Escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente E você participa de sorteios de produtos mensalmente A outra é você virando apoiador do Aftermath lá na plataforma roxinha Dando seu subprime Se você tiver um Amazon Prime, você não paga nada E ajuda a gente absurdamente Lembrando que a gente faz live todos os dias lá na plataforma roxinha Se você ainda não segue o Aftermath, vai lá, procura por AftermathBG Clica no coraçãozinho E se você tiver um Amazon Prime, escorrega pra gente Que fortalece E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes A loja Red Jogos A loja que tem um visual mais irado do Rio de Janeiro Um rooftop maneiríssimo Que você vê a Bahia de Guanabara A Zona Sul Irmão, sensacional o pico E também tem vários jogos de tabuleiros maneiríssimos É uma loja online também Você pode comprar que eles vão embalar E despacham pra todo o Brasil com tranquilidade A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal Via PicPay Faz camisa, porta-dado de couro Canecas termáticas de jogos de tabuleiro Um monte de coisa legal E a Gorilla 3D Que imprime um monte de componentes Pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo Em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Bem, vamos lá Só pra você ter uma ideia Eu tô com o BG status aqui na minha mão Em 2019 Eu joguei 365 vezes Ou seja, foi um jogo por dia Dividi mesa com 139 pessoas diferentes Num total de 134 jogos diferentes Em 26 locais Mais de 390 horas de jogatina em 2019 Agora segura 2020 Até o dia 14 de março Que foi a última vez que eu joguei presencial Eu tinha jogado 67 vezes Com 38 pessoas diferentes 48 jogos diferentes Ou seja, 48 de 67 Tava um número bom E somente 10 locais diferentes Com um total de 78 horas Definitivamente 2020 não foi um ano fácil Pra quem cria conteúdo sobre jogos de tabuleiro E dentro desses jogos que eu joguei presencialmente O Llama foi o que mais viu mesa Viu 4 vezes O No Tanks também viu 4 vezes mesa O Dinossaur Asland Ilha dos Dinossauros Foi pra mesa 3 vezes Isso foi um ponto positivo Que era um jogo que eu não tinha jogado antes Joguei 3 vezes seguido O Só Uma Foi pra mesa 3 vezes também O Ice Cool Que eu já conhecia antes Joguei mais 3 vezes pra mesa O Spirit Asland Que é um clope bem bacana Que chegou pelo pessoal da Aces Studios Dejan Pet Saber que eu nunca tinha jogado Joguei logo 2 partidas pra ficar bacana O Betrayal Legacy Que já tava vindo Também foram 2 mesas O Honeyman GT Que eu joguei 2 vezes a versão física dele E depois eu vou falar pra vocês aqui Que foi a que mais bombou digital também Entre as que mais bombou O Bandido também foi 2 vezes pra mesa E o Planet 2 vezes pra mesa Depois Tem uma lista enorme De jogos que foram 1 vez só Pra mesa Ah, o Hanabi também foi 2 vezes pra mesa Agora só pra gente poder fazer uma comparação Em 2019 O jogo que foi mais vezes pra mesa Foi o No Tanks Com 27 vezes Depois foi o Cryptid Com 9 vezes Tenso Mas enfim A gente tinha que dar o nosso jeito Não dava pra jogar presencialmente Não dava pra aglomerar Pra ficar junto Então como que a gente vai fazer? O Board Game Arena já era Uma rotina ali do canal Eu já usava o Board Game Arena Pra criar conteúdo Jogava com os apoiadores ao vivo Isso era uma parada que já funcionava pra mim Só que agora ele ganhou uma importância Muito maior Porque os servidores ficaram sobrecarregados Eu já era membro Prime Então eu conseguia acessar Mesmo quando estavam esgotados No auge da pandemia Na Itália Era absurda a quantidade de gente De italiano jogando o Board Game Arena Tinha capacidade pra 30 mil pessoas E tinha 42 mil 50 mil pessoas No Board Game Arena Jogando ao mesmo tempo Era tenso Era complicado Mas ele mostrou o seu valor E aí meus amigos Eu abusei do site Eu joguei 31 partidas de Seven Wonders 20 partidas de Peggy em 6 14 partidas de Hallieman GT Eu não acredito que eu teria jogado 14 partidas de Hallieman GT Se a gente estivesse no mundo normal em 2020 Onde a gente pudesse se encontrar Eu teria jogado 14 vezes o jogo Mas joguei 14 vezes No Board Game Arena Mas duas vezes física Foram 16 partidas ano passado Tesouro Inca Também é outro que eu conheci Foram 11 partidas Canstop Saboter Tudo com 9 7 Carcaçona Eu joguei bastante Porque eu não jogava muito físico Joguei bastante lá Lagranja Que é o meu jogo de fazendinha preferido Foram 4 partidas Sacou? Eu joguei Tachicalar Que é um dos meus top 10 Que eu tinha jogado uma vez o físico No ano passado E já joguei em 2020 A versão digital Enfim Ajudou bastante O Henrique dividiu mesa comigo 60 vezes O Márcio Chamos Que também é da Fiel Dividiu mesa 44 vezes O que me surpreendeu O Ederson Ayres Que é o designer do Teseu Jogou comigo 35 vezes também O Grilo 35 vezes O Guilherme da Fiel 32 vezes O Kaká Que era o líder de jogatina física esse ano Na digital Jogou 28 jogos comigo 28 partidas Enfim Valeu muito a pena virar Prime O Game do Board Game Arena Que me ajudou a criar conteúdo Me ajudou a interagir com a minha comunidade E ainda jogar com meus amigos Outra plataforma que brilhou para mim também Foi o Tebotopia Ele foi utilizado durante os eventos digitais Para os designers mostrarem seus próximos jogos Cara, para mim isso foi sucesso total Você poder jogar jogos que ainda não tinham vindo para o mercado E testar eles ali O Valknut foi um exemplo Eu joguei a versão digital dele Achei maneiríssima E hoje a versão física está pronta Já está sendo distribuído Para quem ajudou no financiamento coletivo Ou quem comprou aqui no Brasil Só tem uma questão O Tebotopia Ele não tem nenhuma automatização Que nem o Board Game Arena tem O Board Game Arena Tu pode chegar ali meio enrolado nas regras Que a automação do jogo Te ajuda em algumas coisas No Tebotopia É só um tabuleiro virtual Você tem que saber as regras Tem que saber o que tem que fazer direitinho Então isso afasta um pouco As pessoas que são um pouco leigas Nas regras e tal Porque não tem essa facilidade Mas para mim é uma das ferramentas Que também vai ficar No conteúdo do Aftermath Eu vou continuar ali participando do Premium Para continuar jogando Mesmo depois que a gente volte ao normal A outra plataforma que poderia brilhar Mas que para mim não pegou Eu joguei pouquíssimas vezes Foi o Tabletop Simulator Porque você paga para ter E tem que pagar para ter alguns jogos lá dentro Então isso não me animou muito Eu estou falando que seja ruim Mas não me animou muito Então nem tem os stats de lá Nem guardei Eu me lembro que joguei o Fórmula D uma vez Com o Diogo Joguei uma partida de Western Legends também lá E um Point Salad também Mas não foi nada além disso não Agora outra maneira que brilhou muito E que eu já praticava antes também São as versões digitais de jogos Que você vai na Steam A Steam é uma plataforma de jogo digital Vende vários jogos digitais E lá tem uma poção de jogo tabuleiro E para mim o que mais brilhou Foi o jogo Root e o True the Ages Dois jogos que eu gosto das versões físicas Saiu a versão digital E eu joguei absurdamente É bem provável que eu nunca jogaria no ano Root Tantas vezes quanto eu joguei esse ano Por causa da versão digital Eu joguei umas quatro partidas de Root esse ano Eu tinha jogado uma antes Uma ou duas Joguei quatro em 2020 Tudo por causa da versão digital E o True the Ages eu não preciso nem falar A versão digital dele agiliza absurdamente os processos Coisa que a versão física é demorada Você chega a ter quatro horas e meia Cinco horas de partida do jogo físico Porque tem uns processos que são muito demorados Na versão digital dele na Steam Ele vai rapidão Pô, é muito mais tranquilo Também teve o Inkspan Que saiu da versão digital da Steam Lindo com o som dos passarinhos De como que você pega os passarinhos Você documenta eles lá, né No seu catálogo de passarinhos Que você descobriu É muito maneiro Muito lindo o jogo Foi um sucesso Eu tive o prazer de fazer o pré-lançamento dele do Brasil Junto com a Publisher Internacional Assim que caiu o embargo Eu já fiz uma live pra mostrar pra galera Ficou muito maneiro E pra terminar Eu vou falar sobre uma plataforma Que eu acho que foi uma das mais importantes Porque era um projeto muito antigo do canal E que não saía do papel Que foi a plataforma Roll20 Eu joguei RPG por lá A gente montou uma história lá E o pessoal da Fiel A gente sempre quis jogar RPG de novo Mas não tinha como jogar fisicamente Isso até no teoricamente mundo normal Com a quarentena saiu do papel Esse projeto a gente fez A primeira temporada Da nossa série do RPG da Fiel De fantasia medieval Baseado no Dungeons & Dragons Vai ter a segunda temporada Agora em 2021 E nesse momento a gente está fazendo Uma pequena campanha De futurista Tipo Cyberpunk Que o Guilherme está mostrando também E está funcionando Muito maneiro Em cima do sistema Cypher Que é um sistema mais genérico Eu achei Então eu achei que está bem legal Está bem divertido de jogar Já teve o primeiro episódio Em breve vai o segundo no ar aí Fica ligado E pra terminar Esse vídeo agora Entra a nossa sequência De um jogo por segundo Em 2020 É um vídeo muito menor Do que o vídeo Que foi eu no ano passado No ano passado Foram 365 jogos Um segundo aí Em vez de 365 365 segundos É muito tempo né Esse ano não Foram só 60 e pouquinhos Então galera Se você é novo por aqui Já se inscreva no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Se tiver como apoiar o Aftermath Dá aquela moral Procure uma das duas formas aí Que vocês ajudam a gente Absurdamente Beijo Forte abraço Se for sair de casa Bota a máscara Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança